Olá meus amores, muito boa tarde, está começando o programa mais feminino da região norte é o seu Amazônia Mulher que já está no ar e hoje eu te convido a ficar com a gente viu porque a minha convidada ela é estudante de publicidade e it girl você sabe que é isso não você vai saber hoje porque eu tenho certeza que você vai ficar aí acompanhando o nosso programa porque minha entrevistada é linda e loura viu gente Nathalie Davi seja muito bem vinda ao Amazônia Mulher obrigada por nos receber viu com esse café maravilhoso tipicamente amazonense o teu café é todo dia assim Nathalie eu só fui pra receber nossa equipe pra falar a verdade eu nem tomo café eu só durmo eu acordo e vou pra almoço e vou pra aula não tem uma rotina é sempre reclamando tem que tomar café tem que almoçar lanchar só que não eu acordo 11 horas aí tomo meu banho almoço e vou pra aula 19 aninhos tá bom minha filha acorde mesmo tarde faça as coisas que você tem que fazer porque depois que você começa a trabalhar e já é ela tem que se cadastrar todo dia mas Nathalie é antes da gente começar eu perguntei Nathalie a gente te procurou a gente achou porque além de você ter mais de dois mil seguidores eu acho que a pessoa que tem mais de dois mil seguidores no instagram já é digno de uma entrevista né porque como é que a pessoa consegue ter tantos seguidores assim mas foi também porque você é uma it girl você se considera uma it girl não necessariamente eu gosto de acordar e montar um look e às vezes eu tiro foto e posto aí foi quando as pessoas começaram a falar por que tu não faz um blog por que tu não faz isso só que eu nunca pude gostar não gosto de ler não gosto de pesquisar então eu acordo dependendo do meu amor eu monto um look e tiro uma foto e posto só então é isso que é uma it girl o pessoal de casa saber pra verdade não sei eu acho que é né porque a blogueira ela gosta de divulgar né gosta de mostrar a tendência do que vem já as meninas eu né no caso não eu compro onde eu acho que deve comprar visto que eu acho que deve investir eu tenho meu estilo próprio eu não vou seguindo moda eu não vou seguindo essas coisas eu acordo ah se eu tô um pouco mais sei lá alterna eu vou botar um tênis alternativo com um short uma blusa aí enfim eu tenho é meus dias que vão conforme o amor eu vou colocando minhas roupas tiro foto e posto e as pessoas eu acho que foram gostando e hoje você tá o que? ah hoje eu não sei também o hip né o terno que eu tô com tênis e renda sei lá eu vejo qualquer coisa assim não tem um estilo de vida tá com esse negócio lindo na cabeça de uma coroinha confeccionado por ela mesmo viu gente como é que foi a historinha hein Nathalie ah então no outro dia eu tava mexendo na sacola do casamento da minha irmã aí eu vi que tinha tipo esses araminhos com essas pedrinhas aí eu não tinha nada pra fazer a tarde eu fui fazendo eu lembrei aí eu pensei ah isso dá pra fazer uma coroa aí eu fui torcendo fui juntando fui aí eu fiz ficou lindo super estiloso e você toda ligada em moda e vaidade por que publicidade não moda? porque eu não gosto de tá fazendo desenho de tá criando as coisas eu gosto de me vestir mas eu não gosto de tá lá estudando vendo o que que é moda o que que tá vindo na moda porque isso daí já é mais ah vou ter que pesquisar pra ver qual vai ser a tendência o que que eu vou ter que criar eu não gosto eu gosto mais de tá interagindo de tá usando a minha criatividade pra fazer as coisas eu acho que moda assim não é muito eu então quem te segue no instagram é pode ver a natalie que tem um estilo próprio que pode ou não tá na moda e nem saber né natalie exatamente lógico que eu posso comprar algo que tá na moda ou vejo que as pessoas estão usando sei que tá na moda e posso comprar mas eu não vivo pra saber que praquilo é tendência essa tendência eu tenho que comprar porque tem muita gente que vive assim ah blogueira tal tá usando nossa vou ter que comprar vou ter que usar não eu compro o que eu quiser o que eu achar que é legal e se não tá na moda ou não se eu gostei vou usar e tu tens assim uma loja específica que tu sempre compras ou não? não eu vou muito em várias em lojas específicas assim mas se eu tiver passando na rua e ver na vitrine nossa amém essa blusa vou entrar se eu gostar eu vou comprar se eu for em outra loja e ver amo esse short vou comprar não vou ah vou naquela loja porque todo mundo vai naquela loja porque aquela loja é a loja do momento não eu compro em tudo compro em loja de departamento não tem frescura a gente pode encontrar coisa bacana em loja de departamento né? pode sim eu tenho muita coisa que eu compro assim principalmente bolsas acessórios que eu não vou gostar tanto em uma bolsa porque a blogueira tal tá usando não eu posso ter minhas bolsas de marca ou não mas eu tenho também bolsas que podem deixar o meu look incrível e que não custa quase nada olha eu tenho certeza que quando acabar esse programa as meninas vão no guarda roupa e vão dizer quantas roupas bonitas eu tenho esse short que eu só uso com essa blusa hoje eu vou mudar vou pirar vou poder usar um short com uma outra blusa e vai ficar muito mais interessante né agora tem uma história bem legal que a natalie tem pra compartilhar com vocês é que ela já saiu numa revista nacional uma revista de super de menininha super bacana compartilha com a gente essa história a capricho é eu sempre de vez em quando eu entrava na capricho pra ver ou então eu via no instagram que a fulano curtiu foto de ciclano aí eu abria via que era da capricho alguma coisa e uma vez eu entrando no site também foi ver uma amiga minha que saiu e daí eu vi no canto que eu podia mandar um look só que eu nunca achei né que eu ia sair e daí eu resolvi mandar só pra ver se eu ia sair mesmo só que eu mandei umas fotos assim que não eram tão legais e esqueci até que depois acho que um mês a moça veio atrás de mim mandou um e-mail e falou a gente quer mais fotos a gente quer que você responda as perguntas e aí eu respondi tudo mandei foto mas também esqueci aí daí quando eu vi comecei a ganhar me dar os seguidores e a gente me adicionando e eu gente não tava entendendo nada e daí eu resolvi aceitar uma pessoa no facebook foi quando ela falou nossa eu te vi na capricho e aí meu deus saiu a matéria e foi quando eu fui ver e aí eu já tava lá que legal e tu eu tô vendo tu tá cheia de acessórios é tua paixão acessório ultimamente tá começando a ser antes eu saía nem usava acessório botava um brinca mesmo falava não tá ali meu deus tem que começar a se arrumar porque eu botava tudo de qualquer jeito saia sem maquiagem nunca fui dedicar pra essas coisas tem dias que eu ainda saio só com chinela short camiseta tô indo tchau mas hoje em dia não eu boto tô gostando muito desses anéis grandes aí eu brinco pulseira e relógio é o que eu tô gostando muito olha a gente vai visitar um lugar da casa da outro lugar da casa da natalie que ela vai mostrar pra gente algumas coisas muito legais do guarda roupa dela viu e você tá curiosa pra ver eu também tô então sai daí vai tomar seu suco também pega seu café vem tomar com a gente que a gente vai partir pra outro ambiente né vamos conhecer o guarda roupa de natalie você não sai daí viu que a gente volta já já e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.